Hoje é dia de collab das amigas, vídeos sem edição, pra te falar sobre vários produtos que eu já tenho, que não, não que eu já tenho, porque tem alguns que eu tenho há pouco tempo, mas produtos mais antigos que ainda são bons. Hoje a gente tá trazendo a versão produtos mais caros. Semana que vem a gente traz a versão produtos mais baratos, sonhanhos. Bora lá então remexer as gavetas e usar mais um pouquinho, se não tiver vencido ou se não tiver mofado, os teus produtos mais antigos junto comigo, vão matar a saudade? Bora lá! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, me chamo Jéssica Roese, temos muitos produtos aqui pra gente utilizar e fazer uma maquiagem babadeira. Gosto de fazer vídeo assim mais ao vivo, né, sem cortes, pra que tu possa te maquiar junto comigo, pegar todos os truques ali enquanto eu vou fazendo a maquiagem também. Vou começar hidratando o que? Meu lábio hoje, sim. Eu assim, gente, te confesso que sou muito ligada em maquiagem nacional, a maquiagem gringa é uma novidade na minha vida. Algumas coisas eu tenho da época que eu maquiava, né, profissionalmente, porque não adianta, maquiador bom tinha que ser maquiador que trabalhava com produtos gringos, né. Mas tem algumas outras coisas aqui também que não eram daquela época, então assim, eu não sei quando as coisas foram lançadas, assim, com toda certeza, como eu sei o mês que as coisas foram lançadas no mercado nacional. Mas lip injection já é uma coisa que existe há tempo, né, então eu vou usar o lip injection aqui da Too Faced pra hidratar meu lábio. ele tem algumas versões diferentes, né. Ai, esse cheirinho dele é muito bom. Esse aqui, ele dá um leve plump. Não dá um plump, assim, de reverar as beiça, mas ele dá um leve plump. É muito gostosinho e ele é todo bonitinho também, porque olha só. Aparece aqui um pouquinho, ó, que ele é meio furta-cor, sabe? Tem um baita de um negócio colado, ele deve ficar ruim, né, tu só consegue enxergar aqui mesmo. Tem um restinho, não restinho, não restinho aqui do Strobe Cream, que talvez eu consiga usar pra esse vídeo. Talvez nem saia nada. Ah, um pouquinhozinho vai sair, olha, que honra. Última utilizada dele. Ó, até que deu bom. Saiu bastante. Eu acho ele lindo, foi o primeiro contato que eu tive com o hidratante luminoso e realmente, gente, eu usei pouco, eu guardei muito pras minhas clientinhas, assim, porque além de ser lindo, maravilhoso, ele tem um cheirinho muito bom, deixa a pele muito macia. Graças a Deus, o nosso mercado nacional hoje em dia tem hidratantes luminosos, assim, muito, muito bons. Nossa, mas fazia tempo que eu não usava ele. Como ele é pesadão, do jeito que eu gosto. Hum, será que eu compro outra? Aquelas. Ai, já fiquei com vontade. Ai, meu Deus, não sei. Bom, tenho aqui também um produto que eu tenho há pouco tempo, porque ganhei de presente, mas ele já existe há bastante tempo e ele é bem famoso, o Primer da Tarte. O que que acontece? Quando eu utilizo um Primer minimizador de poros, assim, por cima de uma pele que já tá hidratada bem glow, vai minimizar o poro? Vai, mas vai tirar o glow também. Então, eu vou usar com muita parcimônia somente em pontos específicos, assim. Nossa, esse Primer, gente, sou apaixonada nele, é muito bom. Vou tirar aqui a luminosidade do nariz. Vou acabar aplicando nas partes que eu sei que o meu rosto vai começar a gerar oleosidade primeiro, né? Então, é aqui, ladinho do nariz, e aqui eu tenho bastante porinho. Então, vai ser isso. Tipo, aqui no alto da maçã, não vou tirar a luminosidade, até porque eu também não tenho poros ali. Iniciozinho da testa também tenho, então, a gente tá trabalhando com glow aqui nas partes altas do rosto e minimização de poros onde realmente precisa, né? Até porque esse tipo de Primer, assim, é legal usar com bastante parcimônia, porque se a gente pega ele e usa no rosto todo, a base não vai aderir. Então, tem que ter muito cuidado. Às vezes, né, eu vejo essa reclamação nos comentários, ou o pessoal me manda DM lá no Instagram perguntando, até no curso já me perguntaram, mas é só ter esse cuidado de passar pouquinho nas áreas que a gente precisa. Isso virou um tutorial e barra aula de maquiagem. Foca, Jéssica, pra falar dos produtos. Vamos lá, então. Ó, produto que também eu tenho há muito tempo porque maquiava, agora a gente tá no hype de novo dos corretivos de cor, né, de camuflagem. Esse aqui é a cor clara, até eu comprei errado. Quer dizer, não comprei errado. É o único que eu tenho, porque na época, como eu moro no Rio Grande do Sul, a maioria das clientes que eu maquiava eram muito mais claras que eu. Então, assim, pras clientes tava certa essa coloração, mas pra mim já não dá muito certo. Eu vou ter que usar... Deixa eu ver. Olha, não. É, maqui não adianta, né, maqui é bom. Eu achei que eu ia ter que usar diluidor, não vai precisar. Vou pegar aqui com o dedinho mesmo, que daí já dá uma esquentadinha, né, o coral. Olha como é pigmentado esse negócio, gente. E vou aplicar aqui pra gente já começar a fazer a camuflagem das olheiras. Já vou assentar com o dedinho. Já que botei o dedinho, né? Já vou assentar com o dedinho. Só que ele, na minha pele, fica acinzentado, porque o coral não é coral suficiente. Tá vendo? Tá ficando branco no vídeo. Mas, enfim, é só pra te... Pra eu usar também, pra falar dele, né? Assim, eu gosto muito de produtos desse jeito. Talvez por isso a depotagem esteja também tão em alta, né? Porque a gente tem tudo aqui. Imagina, seis corretivos que eu não preciso andar com seis negocinhos assim. Sabe? Isso é muito legal. Para quem maquia pessoas, né? Para maquiadores, para profissionais que têm que carregar case pesada e tal. Então... Ele é bom, ele é fininho, ele cobre, porém... Essa cor não é pra mim. Mas já deu uma leve camuflada aqui na olheira. Tá valendo. Aí, gente, tem uma base Estúdio Fix. Faz anos que eu não uso. Meu Deus, vou tacar um troço bem vencido no meu rosto. Vou pegar uma plaquinha aqui. Porque eu vou misturar com a da Lancome, que é mais clarinha. E também é mais radiante, né? A Taint Idol Ultra Wear. Ela é a cor 2. Ela dá uma boa... Oxidada é o termo que o pessoal mais conhece, né? Mas ela dá uma boa escurecida mesmo na hora que a gente tá usando. Então, eu vou dar uma misturadinha aqui. Essa da MAC é a NC35... É a 25 mesmo. Gente, eu jurei que era 35. Eu achei tão escura. É a 25. A NC25 é a minha cor. Então, eu vou misturar tipo meio a meio a da Lancome e a da MAC. Porque, gente, sinceramente, só a da MAC hoje em dia eu não consigo usar. Eu acho ela seca demais. Claro que pura, né? Dá pra gente misturar e tal. Enfim. Então, bora. Uma é bem fria, uma é bem quente. Então, eu vou chegar num neutro aqui que é bom também. Vai dar certinho pra mim. Nossa, eu peguei muito pouca base. E o pincel enxugou a base toda aqui. Não vai dar nem pra metade do rosto isso que eu coloquei. Gente. Mas não tem nada. Que absurdo! Vou ter que gastar a minha base vencida. Ai, ai. Vamos lá, gastar a base vencida. Isso é uma coisa que eu odeio nessas bases da MAC, gente. Que coisa mais chata ter que ficar batendo base quando ela tá no final. E a gente perde muita base também na... Fica muita base, né? Aqui dentro. Tem que ficar catando, rapando gente. E a MAC continua com bases assim, né? Nesse formato. Eu não consigo entender. É um charme? Será? Ai, vamos fazer assim porque só a gente faz, não. Que porcaria, né? Maquiadores, comentem. Se vocês também tem ranço de ter que ficar batendo a base. Meu Deus, eu tinha muito ranço. Aí, às vezes, por melhor que a base seja. Porque na... Nos idos lá de, sei lá, 2010, 15 até. A base era muito boa, né? E tal. A base mate que segurava bem a pele da brasileira. Se dá muito bem com isso, né? De modo geral. Só que assim. Conforme foram surgindo e chegando, né? Outras bases que eram mais fáceis da gente utilizar. Eu fui indo pra esse lado, meu bem. Nossa. Porque é realmente muito chato ter que ficar batendo base ali. Chamando atenção, fazendo barulho. Ai, não gosto. Tá. Isso aqui tá muito mal passado. Porque eu inventei de pegar um pincel que eu também não tenho. É bom o pincel, mas eu não tenho tanta intimidade. Tô achando que tá ficando tão estranho isso. Ai, não vou pintar minha orelha hoje que eu tô de cabelo solto, tá? Senão ainda vou pintar o cabelo junto. Mas eu preciso é da minha boa e velha esponjinha. Ainda tem base aqui, ó. Pra... Dar mais cobertura aqui. No centrinho do rosto. Onde eu preciso de fato. Ó. Essa mistura ficou bonita, sim. Não ficou alta a cobertura. Ficou uma cobertura média. Textura ficou boa também. Curti. Curti. Aqui tem que dar umas oitadinhas, né? Coisas que a gente arruma quando tá... Editando vídeo. E vocês não veem tanta coisa. Mas é isso que é a graça também de fazer vídeo sem cortes. Vocês conseguem ver tudo que as blogueiras cortam fora na edição. E aí parece que a maquiagem é tão, tão mais fácil, né? Trabalhamos com realidades aqui. Às vezes tem que editar, né, gente? Que ninguém aguenta vídeo cumprido toda vez. Mas eu gosto de mostrar a realidade também pra vocês. Ó. Outro corretivo pro Longwear da MAC. Muito famoso, né? Essa cor aqui é qual? Socorro. Também é NC25. Isso é outra coisa, sabe, gente? Pra quem é maquiador profissional, é muito bom. Assim, não tem problema ter que colocar na plaquinha. Mas quem é maquiador... Quem... Maquiador. Quem se maquia em casa, sozinho, né? Pra auto-maquiagem. Ó, o Oliver até comemorou. Essa é a palavra que eu queria. Pra auto-maquiagem. Não é necessário ter que ficar dando pump, né? Isso aqui é muito bom para maquiador. Pra gente, assim, de casa... É aí a gente acaba tendo o mesmo problema de embalagem, né? Porque sobra muito produto dentro de uma embalagenzinha de vidro, assim. Por mais que a gente faça façanhas ali pra abrir ela, ainda assim, a gente não consegue pegar todo o produto que tem dentro. Claro, a maioria dos corretivos a gente não consegue, né? Mas são coisas que as embalagens mais antigas, os produtos mais antigos foram nos ensinando, né? A melhorar. Hoje, se a gente tem um corretivo que é mais gordinho, né? A gente tem vários... Nossa, tem um cabelo aqui, pera lá. A gente tem vários corretivos que são, tipo assim, ó, mais gordinhos. É mais fácil da gente conseguir arrapar lá dentro com algum acessório do que os mais fininhos e tal. Observações sobre embalagem. Pra ti, meu amor, tanto na parte funcional quanto na parte estética, embalagem é uma coisa importante? Tu considera a embalagem? O que tu mais considera na hora de comprar? Ah, vi o review no review que o produto é muito bom, mas a embalagem não é o tipo que mais me agrada, mas igual eu vou comprar porque o produto é bom. Ou tu compra pela embalagem, ai, porque é bonito, ai, sabe assim? Tem gente que tem um apelo visual muito forte, né? Eu sou uma pessoa que se eu acho muito linda a embalagem, às vezes eu compro. Olha, esse corretivo é bom, mas... Um pouquinhozinho mais pigmentado ele podia ser, né? Pela fama toda que ele tem. Enfim. Vou agora para um corretivo que eu fiquei tão feliz quando eu comprei. Corretivo da Tarte. Essa cor aqui é a Light Sand. É. Que eu uso como iluminação. Nossa. Esse aplicador é muito maravilhoso. Foi o primeiro corretivo com aplicador fofão, assim. E ele é bem fofão. Ele é mais fofão que os que a gente tem no mercado nacional. Foi o primeiro que eu tive contato e eu achei tão esplêndido. Nossa. É muito bom. Quem já teve aí o corretivo da Tarte, me conta. Gente, um alerta agora, tá? Porque eu sinto que é minha responsabilidade falar. Embora todos... O público aqui do canal tenha total consciência, né? Meu público, graças a Deus, é formado de gente muito inteligente. Gente que não é tão chafencinha, assim, na grande maioria, né? Então, a gente tem essa noção. Não use produto vencido. Ponto. Eu tô usando aqui, obviamente. Mas eu tô usando pra gravar um vídeo. Eu não vou passar o dia inteiro com essa maquiagem. Cuidado com os olhos, com a boca. E, óbvio, se o produto tiver com aspecto ou cheio esquisito... O Oliver disse, não use. Tá? Não use. Dei aquela iluminada que eu gosto. Agora eu vou dar uma contornada com um dos meus produtos favoritos da vida. Isso aqui é muito bom, gente. Pena que não fabrica mais. Isso é uma base da Debalma. Uma base escura que não termina nunca. Agora que eu vi o fundinho, assim, do... Do pote. Mas, gente, é uma base muito maravilhosa. Que eu uso como contorno feliz da vida, ó. Já posso entrar esfumando aqui. Adoro produtos que a gente pega, assim, e já vem, ó. Para automaquiagem, né? Claro que para maquiagem profissional não é muito enzucado, né, gente? Toda a questão da biossegurança. Mas, para mim, eu, comigo mesma, gosto bastante. Ó, fazendo todo o meu contorninho aqui. Que quanto mais velho eu fico, mais contorno eu preciso. Porque eu tô engordando. Tristeza. Ai, gente, voltei a comer melhor. Não tá dando, meu Deus. Eu tô muito fora do meu peso. E aí, se impacta no meu balé. Se impacta no meu balé, que é sagrado. Eu tento melhorar. Desculpem, Oliver, tá? Ele tá... Hoje é um dia chuvoso, ele não pode estar na rua. Ele tá injuriado dentro de casa. Quem não sabe quem é o Oliver? É o meu cachorrão. Que idade ele tá? Ele tá com um ano e... Cinco meses. Não. Vai fazer um ano e cinco meses. Vai fazer esses cinco meses. E ele... É um border collie. Dá pra ver que é grande, né? Por causa do latido. E o meu cachorrinho pequenininho... Ele tá numa... Desde que o Oliver chegou, eles não se deram tão bem assim. Ele ficou muito estressado. E ele tá lá com a minha sogra. Ele passa temporadas lá. Daí ele volta. Passa temporadas aqui. Vai e volta. Temos... Eu vou deixar o contorno do nariz pra fazer só em pó. Aí de pó, gente. O único pó, assim, mais antigo que eu tenho é o Pro Longwear da MAC. Que, obviamente, não vou usar na área dos olhos. Aí... Dedef Pro, né? Que é um pó maravilhoso. Vocês sabem que eu amo. Que eu acho, assim, que dá... De dez a zero nos gringos. Então, vou aplicar com esponjinha umedecida mesmo. Opa! Antes disso, né? Vamos dar aquela ajeitadinha. Olha pra cima. Arruma qualquer acúmulo. Tá focando, meninas. Pelo amor de Deus. Agora... Eu selo. Quando a gente aplica um pó tão fino desse com uma esponja ainda umedecida... É maravilhoso. Porque, assim, ó... Tu não precisa nem varrer. Nem varrer. Ele chega na pele realmente só a quantidade que precisa. Ó, aplicar aqui do ladinho do nariz. E fica mara. A pele fica mara. Eu tô me achando branca. Às vezes é só impressão que eu tô com uma luz muito perto de mim. Ó, vou aplicar aqui mais no centrinho mesmo do rosto. Temos... Temos... E aí... Tem esse pó da máquina, que eu vou usar, porque é um pó muito bom. É a cor... Medium Plus. Ó. Tá começando a abrir agora o fundinho dele. Ó. É um pó que é à prova d'água. Então, assim, pra fazer acabamento de maquiagem, ele é muito... Muito bom. Qualidade boa. Um pó bem confiável, assim, sabe? Pele dura, dura muito. E ainda assim, mesmo sendo baked, mesmo sendo... Não baked. Ele é baked, né? Mesmo sendo compacto. Essa é a palavra, Jéssica! Mesmo sendo compacto, ele é fininho, sabe? Ele marca, putz, nada, assim, as linhas. Mesmo que eu usasse abaixo dos olhos, claro que não é a mesma coisa que um pó fininho. Desse, solto, né? Mas é ainda assim, um pó muito bom. Porque as peles chafens, por exemplo, podem usar bem tranquilamente. Mesmo abaixo dos olhos. Fica muito linda a pele, né? Fica muito... Tem que voltar a usar esse pó que já tá bem vencido. Mas ele ainda tá bem. Fica muito fininho, assim. Mesmo eu ainda sinto um pouco da base, sabe? Ele não selou, não secou 100%. Bem bom. Aí, gente, agora eu preciso de uma bruma. Eu não tenho nenhuma bruma antiga, mas, né, da MAC. Eu tinha a bruma da MAC, aquela primeira, original. Mas agora eu tenho essa aqui que vai estar representando, tá? É a Fix Plus Stay Over. Como ela é uma bruma... Ai, cadê meu leque? Que a fixação dela é a maior prerrogativa. Eu não apliquei antes, tá? Eu tô aplicando agora, depois da pele finalizada, quase finalizada. Já fiz minha sobrancelha. Perdão. Me desculpem. Deixa eu mostrar aqui. Eu usei da MAC. O True Brunette, o Fluid Line, né? Que é um delineador em gel, mas dessa cor eu uso pra sobrancelha. Já fiz a sobrancelha porque eu não gosto de ficar três anos filmando a mesma coisa aqui. Então, já tenho ela. Eu amo essa cor. É uma cor um pouco mais clara que o meu tom de cabelo, mas dá bem certo também. Aí, gente. Ai, vamos finalizar essa pele. Eu tenho muito carinho por esse trio. É um trio de iluminadores da Debalme. Da Manizer Sisters. Vocês lembram do Mary Luminizer, que era o mais famoso, né? O clarinho aqui. Esse iluminador. Meu Deus! Como ele é famoso. Só que ele é muito claro pra mim. Então, eu vou dar uma misturadinha aqui no bronzer, ó. Pra utilizar. Certamente, assim, daquela época, né? Era o iluminador mais hypado, assim. Claro, junto com o Soft and Gentle, mas eu acho que tá aqui também. Mas esse aqui eu tenho mais saudade. Então, hoje eu estou matando a saudade especialmente dele. Gente, iluminador lindo, que não marca textura. Que naquela época a gente não tinha opções nacionais, assim. Muito difícil. E acho que por isso que ele era tão famoso, sabe? Ainda tem um rosadinho aqui que eu também vou tacar por cima. Vou jogar todas as cores, ó. Tudo junto. Fazer um efeito bem bonito. Nunca fiz isso. Gostei da cor. Gostei da cor que resultou. Nossa, foi caro, foi. Mas eu sou apaixonada. Apegada. Apegada é a palavra. A essa paletinha aqui, que ela representa muito pra mim também. Então, assim. E muito bom, né? Ainda hoje, mesmo com o nosso mercado nacional tendo corrido tanto, né? Eu acho que a nossa qualidade está muito top. Ainda vale a pena, sabe? Ainda bem maravilhoso. Vou passar o Soft and Gentle aqui, porque eu já estou bem iluminada. Mas também é um queridinho, assim. Eu aposto que as meninas também vão mostrar nos vídeos. Porque eu acho que todo mundo tem, né? Pra tirar a carteirinha de blogueira, tu chega lá e tu apresenta o Soft and Gentle. Se tu não tiver, tu não pode ser blogueira. Tô brincando, gente. Ó, vou usar... Falei pra vocês que ia fazer o contorninho, né? Com um pó aqui no nariz. Então, eu vou usar o da Nars, o Laguna. Na minha coleção é novo, mas ele já existe há bastante tempo. É bem tradicional, bem famoso. Então, eu vou fazer aqui o contornete. Contornete do nariz. Esse tom é mara, mara lindo mesmo. Nossa, muito lindo. As coisas da Nars. Eu fui ter agora, porque vocês me mandaram, gente. Porque eu nunca desembolsei pra comprar nada da Nars. Vocês são tão maravilhosas e queridas e gentis e amáveis comigo, que me dão desprezinhos. As seguidoras, assim, amigas, o que eu vou falar, né? Ó, aquele contorninho abaixo do lábio que eu gosto. E eu vou dar uma seladinha, assim, no contorno. Do rostinho. Só pra dizer que eu usei um pouco mais dele, que eu gosto muito. Nossa, textura finíssima. Bem maravilhoso. Eu diria, assim, gente, é o melhor contorno do mundo. Não tem nada parecido no mercado nacional. Vocês precisam ter? Não. A gente tem muita coisa boa no mercado nacional. Ele é um bronzer bem famoso, bem hypado, mas que pra nós é muito cara, né, gente? Então, assim, sou muito feliz por ter, porque era objeto de desejo, assim. Então, dá um quentinho no coração quando eu vejo ele, sabe? Mas não que tu precise sair gastando teus pilas, assim, nisso. Não, não acho que seja, menos que também seja do teu desejo, né? Aqui eu tenho o Orgasm, que é a mesma coisa, ó. É um blush lindo, maravilhoso, que na sua época, assim, eu acho que reinou tanto, justamente porque aqui também a gente não tinha. Mas hoje em dia a gente tem tanta coisa parecida. Mas ele é uma experiência usar, porque, assim, não marca textura, é fininho. Ele vai dar certo em muitos tons de pele, porque a gente vai acumulando, né? A gente vai construindo. Ele permite que a gente construa a camada, então, das peles mais clarinhas até peles médias, né? Porque pele escura ele não vai fazer tanta diferença, assim. Mas é lindo, reflete pro dourado, assim, é de novo, é uma experiência usar. Então, também, assim, como Laguna, sou muito feliz em tê-los. Mas não acho que seja insubstituível, sabe? Pra gente ter esse mesmo efeito com o produto nacional, não é insubstituível. Claro que as texturas são algo, assim, que me chamam muito a atenção nesses produtos gringos, né? Porque eles têm, realmente, texturas diferenciadas, assim. Aí, uma paleta que eu fui influenciada por Juliana Góes, porque eu, assim, ó... Nossa, os vídeos do início dela, eu assistia todos, todos, todos. Eu sou louca nela ainda hoje, mas como ela mudou muito o conteúdo, não é tanto a minha vibe o conteúdo dela. Assisto mais de vez em quando. Mas quando era conteúdo de beleza... Vou tomar água, tá, gente? Tô falando demais. Tô faladeira nesse vídeo. Quando era conteúdo de beleza, meu Deus. E ela me influenciou muito ao comprar essa paleta. Ainda assim, é nude beach. Ainda assim, eu acho muito atual. Ainda assim, eu acho que todas as cores aqui... São muito coringa. São muito maravilhosas. São cores que eu gosto. Uso todas. Hoje eu quero fazer uma maquiagem mais quente. Quero ir ali pro lado do... Do laranja, do cobre. Sem perder a neutralidade, mas... Esquentar o negócio, entendeu? Então, assim... Cadê meu marrom? Meu marrom é o que vai furar primeiro, né? Esse marronzinho... De transição maravilhoso. Ó. Essa sombra é pigmentada e é fácil de esfumar. E é fininha. E tem a textura maravilhosa. Essa paleta eu nem sei. Deve existir ainda alguma coisa dela pra vender. Mas, certamente, fabricada... Certamente, não sei, né? Acho que não é mais. Mas é muito perfeita. Meu Deus, muito perfeita. Essa é uma que também, assim... Me lembra muito o meu início. Então, não tem como me desfazer. Não tem como. Puts, amo, amo, amo. Ó. Sem falar que as cores eu gosto de todas, né? Por que que eu vou me desfazer? Não vou. É minha. Eu amo. Sou apegada. Tem que usar mais, inclusive. Preciso fazer uma limpa aqui nas minhas coisas. Quero gravar um vídeo do tour atualizado e fazendo uma limpa. E vamos ver o que que eu faço aí com esses produtos. Ó. Vou pegar o laranjinha aqui, que é a esquentada que eu quero dar nessa make. Vou fazer aqui, ó. Metade do olho, tá? Do meinho pra fora. Essa aqui esfarela bastante, mas também pigmenta bastante, então tá tudo bem. Tá perdoada? Bem laranjinha. Este final do olho. Já vou pegar um pincel. Quando eu achar. Não vou pegar aqui, ó. Mais aplicador. Ai, gente. Quem não gosta de barulho de pincel, desculpa, tá? Mas eu sei que tem gente que gosta. Vou pegar esse tomzinho bem escuro aqui, um tom de café. Para fazer o nosso semi-delineado. Como se fosse um delineado infinito ali que eu vou esfumar. Tipo isso, ó. Daí eu vou limpar. Tô limpando meu pincel aqui na toalhinha. Daí tudo sacode. Para poder dar um acabamentinho melhor. Uma esfumada mesmo nele, né? Caiu aqui no meu rosto. Que bom que tava bem selado. Eu acho que não tá focando direito isso. Se não tiver, também perdoa. Vou voltar com um pouquinho do laranja. Este dourado aqui que é mais escuro. Vou usar aqui, ó. Quase no iniciozinho. Chegando até o meio. Não, passei do meio. Passei bastante. Esse pincel é muito grande. Então aqui. Fiz a parte mais altinha da minha pálpebra. Bem sobre o globo ocular aqui. E aí. Vou pegar. O douradinho mais claro. Para fazer o iniciozinho. Já emenda no pontinho de luz. E já vai entrando aqui no olho. É uma das sombras também que eu mais usei. Eu acho essas sombras tão brilhantes. Tão brilhantes. Eu amo uma maquiagem quente assim. Eu amo. Aí, ó. Ali no finalzinho eu vou fazer um acabamento. Com esse tom que é mais cobre. Só aqui no final, ó. Eu acho que vai encaixar tudo melhor. Eles vão se conversar melhor. Gente, o tanto que eu amo essa paleta. Não tá no mapa. Nossa, eu amo demais. Amo demais. Amo demais. Tem uma máscara de Sirius aqui. A Monsenhor Big. A prova d'água da Lancome. Que assim. Vou te contar uma curiosidade. Ela já existe há tempo, né? Mas eu nunca testei. Ai, então vamos testar hoje. Ai, ai. Tô bem subvertendo aqui o que eu tinha que fazer nesse vídeo. Quer te dizer se é bom ou não. Vou te dizer se é bom ou não. Então, hoje, no primeiro uso, ela já é uma máscara que tava aberta, né? Presente também. Então, ela já tá bem encorpadinha. Não sei se ela sempre foi encorpadinha assim, mas eu sei que ela é muito famosa. Tô aprendendo uma nova técnica de aplicar máscara, tá, gente? Eu vou piscando assim, porque talvez assim eu não me borre tanto. Mas assim, bem encorpada ela é. Bem encorpada ela é, meu Deus. E tem um aplicador que é fenomenal, né? Ele faz uma mágica ali, parece que ele faz a mágica da multiplicação de cílios. Parece que eu tenho muito mais cílio do que eu realmente tenho. Só um acabamentinho aqui abaixo. Roubei de novo. Só um acabamentinho com as sombras. E aí, agora, eu vou para um dos lápis favoritos da minha vida, que é esse lápis aqui da MAC. Que é muito, muito bom mesmo. É a cor Spice. É uma cor super famosa. E com motivo, porque é um nude, assim, que fica bem em todo mundo, gente. Em todo mundo. Ainda tô com o hidratantezinho, né? Eu vou tirar um pouquinho o excesso, porque o que que acontece? Quando a gente tá com o lápis mais hidratado, o lápis escorrega muito fácil. E eu gosto dele justamente porque ele não escorrega tão fácil assim. Então, a gente tem mais controle, sabe? Que cor linda. Que cor linda. Esse lápis é muito maravilhoso. Amo. E aí, de batom, gente, vocês vão ver que tá bem usadinho. É a minha cor favorita, assim, de todos os batons da MAC. É a cor Honey Love. Ó, ele tá no máximo aqui da abertura dele. É um nude. Ó, óbvio, né? Óbvio que é um nude. Lindo, lindo, lindo. Mas, assim, hoje em dia que eu entendo que o meu contraste é médio, eu não consigo mais usar só ele, sabe? Eu acho que a boca fica muito apagada, sacanho, então, por isso do lápis, né? O lápis dá uma consertada nas coisas. Textura. Ai, o cheirinho. O que um batom da MAC representa pra mim também, quando eu iniciei, assim. Então, é tudo... É uma experiência. Eu volto no tempo aqui. Nossa, ele tá muito no fim. Cortadinho. Ele já tá tão no fim que tá naquela fase um pouco bota, um pouco tira, sabe? Que boca linda. Amo! Amo, 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 gente. Temos. Temos a nossa make. Acho que essa boca deu um up. Fez toda a diferença. A pele também tá linda. Tá bem iluminada. O olho quente, do jeito que eu gosto. Ai, matei a saudade de produtos que eu tanto amo. Ai, tô feliz gravando esse vídeo, gente. Semana que vem a gente vai ter os baratinhos, né? Mais antigos, assim, também, que a gente ama. Então, se preparem, que vai tá babadeiro também. Não esqueçam de passar no canal das meninas e assistir os vídeos delas, as escolhas delas. Reviver, né? Gente, é muito bom relembrar, assim. Então, eu fico realmente muito feliz de poder relembrar aqui junto com vocês, né? Se tu não te inscreveu ainda neste canal, meu amor, este é o momento! Te inscreve, é de grátis. O que não é de grátis é participar do clube do canal, mas, né? Tu tá me incentivando também na minha criação de conteúdo. É uma coisa que me ajuda bastante. Então, fica aqui o convite. E deixa o like, né? Pô, o like é básico. Então, vamos lá. Espero que tu tenha gostado, te divertido, relembrado. Um super beijo. Até o próximo. Tchau, tchau!